Você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, André? Você é espírita como seus pais? Sim, eu sou cristão. Você frequenta alguma denominação? Frequento a Igreja Batista, mas sou batizado como católico. Ah, que ótimo, velho. Fico muito feliz. Agora, assim, então só pra entender mesmo, só pra recapitular. Então, se a taxa de juros está baixa, o preço da gasolina também vai estar baixo porque a atividade econômica vai diminuir, vai ter menos empresas e menos... A desculpa esfarrapada. A desculpa esfarrapada deles de aumentar o juro é reduzir a inflação. Em algum grau existe essa relação. Só que o maior componente da inflação atual não é superatividade econômica. Nós não estamos em superatividade econômica. A atividade econômica mundial está fodida. O Brasil tem um PIB 40% menor do que era de 2011, não é isso? Sim, o preço da moeda também diminui bastante durante a pandemia. É isso. A gente não está em superatividade. A economia não está superaquecida. O real desvalorizou mais de 50% o real. É isso. Por que que... Qual é a principal causa da inflação? A principal causa da inflação é a guerra. A principal causa da inflação são medidas intervencionistas, que é o que foi previsto lá em 1990 pelo Rodka, absurdas. O Sri Lanka não colapsou. O caso do aumento de juros, simplesmente. Isso pode ter sido gatilho. O Sri Lanka colapsou por excesso de regulação. Pelo governo tentar tabela preço. Pelo governo fazer manipulação de controle de câmbio. Pelo governo proibir fertilizante químico, defensivo agrícola, prejudicando a merda da produção e exportação do país. Como os caras estão fazendo na Holanda agora. A Holanda é um país do Rio de Janeiro que exporta mais produto agrícola, comida, do que o Brasil em dinheiro. Eles estão destruindo a Holanda. Regulações absurdas. Então, tipo assim, não adianta... Não adianta... Tipo assim, pode reduzir um pouco a inflação. Mas o principal componente inflacionário não é produzido por superaquecimento econômico. Então, não vai ser resolvido com a elevação de juros. O principal componente inflacionário são as intervenções absurdas. Por exemplo, as sanções à Rússia, as proibições de... Como é que chama? Proibição de usina atômica. Rapaz, é complicado. Se vocês quiserem pesquisar, tem um texto, inclusive... Como é que chama? Por que flopou a energia atômica? Porra, é fundamental. Inclusive, voltando à pergunta que você fez da renda mínima. Eu não sou contra a renda mínima. Se você for no meu sub-stack lá, tem um artigo que eu escrevi com o Felipe Hermes. Vai fazer uns 10 anos. Que eu explico como eu acredito que deveria ser uma renda mínima. Eu sou a favor de renda mínima. Fala salário mínimo. Inclusive... Como? Salário mínimo? Não, renda mínima. O governo pagar quem quiser. Agora, tipo assim, deve ter condições. Você não vai pagar um cara que já é juiz e ainda vai receber. Pra começar... Ah, você falou do auxílio emergencial, né? Não, eu acho que todo mundo, independente de ser pobre e rico, tem que ter direito de receber dinheiro do governo, se quiser. Agora, tem que ter uma contraprestação. Qual seria essa contraprestação? Por exemplo, tem pessoas que têm saúde e educação pública. Se você não usa aquela porra ali, não é melhor o governo te dar o dinheiro pra você comprar seu plano? Você acha justo? Você mora em um lugar que não tem SUS, não tem posto, não tem porra nenhuma. Você tem que receber a compensação por isso, não é isso ou não? Exatamente. Eu até penso que, se for pra privatizar, eu até penso... Peraí. Então, eu até penso, se for pra privatizar, primeiro tem que haver uma estabilidade financeira no país pra depois tirar certos impostos, porque senão, se a gente privatizar a saúde desde já, como o Bolsonaro tava pensando em fazer, se era PPP ou não, independente disso, mas se ele quisesse privatizar agora, a pessoa ia pagar duas vezes, né? O pobre ia acabar pagando duas vezes, tanto a saúde e tanto o imposto. Se você consegue privatizar, em 24 horas você consegue privatizar. Agora, voluntariamente, você consegue privatizar em dois anos. Basta você colocar uma medida, dizer, olha, quem não usar, quem não mamar no governo, vai ganhar agora mil reais por mês. O porteiro do... Tem porteiro no seu prédio? Ele vai querer receber mil reais por mês ou vai ir no SUS? Hein, André? Oi? O porteiro? Se agora tiver alguém, dizendo que vai ganhar mil reais por mês, que não mamar nada no governo, não pode ser funcionário público, não vai votar, você vai perder seus direitos políticos e você vai ganhar mil reais por mês pra comprar seu plano e se virar. O porteiro do seu prédio, vai querer esses mil reais ou vai querer pro SUS? Eu acho que ele vai querer os mil reais. Pois é. E cada vez mais gente vai querer mil reais e cada vez menos gente vai querer o SUS, o SUS é extinto, não é isso? Na hora que você fizer isso, 80% das federais fecham. O cara vai preferir mil reais por mês ou vai fazer filosofia, letras numa federal? Vai querer mil reais. O quê? Ele vai querer mil reais. Pois é. O que Bolsonaro tinha que fazer em federal é isso, fazer uma universidade online que desse uma bolsa de mil conto, que não tivesse greve, fosse melhor que a federal, fechava na hora as federais, botava toda a disponibilidade de rua pra esses vagabundos, não é isso? Exatamente. O Bolsonaro foi eleito pra desaparelhar, tirar os vagabundos da máquina, só aumentou o número de vagabundos na máquina em todos os aspectos, ainda deixou os vagabundos recebendo salário integral pra fazer política dois anos. Sim. Embora a minha câmera esteja com falha aqui, vamos continuar a permanecer com nossa entrevista aqui na arte do entrevista. O áudio tá ótimo pra mim. Não tá bom pra você, não? O áudio tá ótimo? Tá. Perfeito. Vou ver se eu ligo a câmera aqui de novo. Você tá me ouvindo bem, o que eu tô dizendo? Estou ouvindo, sim. Mas, rapaz, você me deixou triste. A gente ia conversar sobre o livro, você não leu nem a introdução, que a gente discute o que é taxa de juros, como é que a taxa de juros prefere no valor da casa, não sei o quê. É, nesse caso, eu ouvi uma outra entrevistadora que também não leu, né? Mas a gente pode fazer uma parte dois, sim. Não tem problema, não. Não tem problema. O quê? Então, agora a gente vai falar sobre o P2P, né? Por que o P2P é o caminho mais viável e não comprar Bitcoin diretamente com uma loja? Por exemplo, mercado Bitcoin. Depende, professor. Depende muito. Tem vantagem de você ter Bitcoin legal, ilegal, formal, informal. Depende, vale a pena. Tem, como é que chama, tem vantagem em todos os... É como arma. Você preferia ter armas só legais ou só ilegais? Eu sou legais, né? É? Entrar se uma pessoa aí na sua casa, você preferia meter tiro no cara com sua arma que tá no seu nome ou que não tá no seu nome? Que tá no meu nome. Eu preferia que não não dava no meu nome, né? Dizer que tomei a arma dele. Ou não? Hein? Oi? Não, eu prefiro o meu nome, né? Você pergunta pra mim, eu prefiro no meu nome. Ah, é? Você vai responder? Ah, esse cara é filho de um cigano de uma porra dessa? Você tá fudido na vida, não é isso? Se a arma for legal, eu prefiro matar o cara com a arma do meu nome. Você não vai ter como dizer que você tá maluco, você vai perder a arma que ela vai ser periciada, você vai levar anos pra pegar essa arma de volta. Você tá maluco? Você tá doido? Nada? Como é que chama? Há vantagens em arma legal e ilegal e há vantagens em Bitcoin legal e ilegal. Você prefere ter seu Bitcoin legal ou ilegal? Se você fala em um aspecto de intervenção do Estado, prefere de forma ilegal, então. Isso. Aí você, amanhã ou depois, você tem mãe, sua mãe precisa de um tratamento médico de 100 mil reais. Como é que você vai vender 100 mil reais e pagar a porra? Como é que você vai dizer de onde veio esse dinheiro? Aí amanhã você quer casar e quer comprar uma casa. Como é que você vai comprar a casa se você não tem nenhum Bitcoin legal pra você conseguir fazer o pagamento? Amanhã ou depois, o Brasil deixa de existir. Você precisa comprar uma cidadania, certo? Você compraria cidadania pra você ir morar em Santiquites? Você mora na Suíça? Você mora em outro país, em El Salvador? Só que eles vão achar... No seu caso, no seu caso, seria viável ser imigrante legal, né? Não. Você consegue ser imigrante legal na Suíça e em El Salvador, você vai se fuder. Sim. Você... Acontece no Brasil quando você não vê na Venezuela. Não é útil você ter Bitcoins legais pra comprar uma cidadania, uma residência em outro lugar? Sim. Então. Isso você não consegue fazer com Bitcoin legal, não é isso? Exatamente. Pois é. Tem vantagens em ter Bitcoin formal e informal. Do mesmo jeito que tem vantagem a gente tem arma formal e informal, não é isso? Sim. Depende. Seu dinheiro vem de prostituição, você tá aí dirigindo Uber e comendo as coroas, não é isso? Você não tem origem da porra, você vai ficar botando esse dinheiro na corretora, você vai se fuder, não é isso ou não? Hein? Exatamente. Você ganhou no jogo do bicho lá, o cara lhe deu um montão de dinheiro, você vai botar na Lick, na Foxbit, na Bitcoin 3, vai se fuder, não é isso ou não? Hein? Sim. Então, sobre ainda esse aspecto aí, né, de loja, porque houve certos boatos a respeito da loja do Ideias Radicais, né, que ele tava patrocinando, que era o Atas Quanto, né? O que você pensa do que aconteceu, qual que é a sua visão perante esse tão polêmico caso? O que você achou? Rapaz, eu não acompanhei de perto, não, mas ele anunciou, ele anunciou, fez muitas pessoas, quem confiou nele se fudeu várias vezes na vida, né? E no final, ele disse que ia pedir desculpa, como é que chama? Educando, ele ainda monetizou a desculpa dele, né? Porra, questão totalmente imoral, né? A questão é que, tipo assim, quem tem que correr atrás disso são as vítimas, né? O que o, o que o, o que o Rafael fez é ser análogo ao que o Peter Tuguniev tá fazendo agora, né? Ele aumenta a base de usuários, o negócio, com o discurso libertário e depois que você atinge uma quantidade, uma massa crítica de seguidores, né? Você começa a monetizar aquilo, né? Você começa a dizer o que o, 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 o algoritmo lá do, do, do YouTube, como é que chama? O que é que você diga pra você ser monetizado e pra você ser espalhado e, como é que chama? E o que o, o chefe dele lá, o pessoal do, do Renova BR e tal quer, né? Quem vai lhe pagar pra você dizer. Esses caras acabam virando desinformantes profissionais, né? Diz o que o, o que o cara mandar, né? Não tenho nada contra isso, não. Você que acha que a pessoa dizer mentira em público tem que ir pra cadeia, não é isso? Não. Não é isso, André? Não é você? Que acha que a pessoa tem que ir presa porque, porque acusou alguém de um crime? Eu acho que as pessoas todas têm que ter liberdade de dizer o que eles quiserem. Tem que ser livres. Se você não tiver o direito da primeira emenda, você não tem direito nenhum. morreu. Saiu do ar. Saiu do ar, era aqui? Eu acho que você saiu e voltou, não foi? É, onde que eu tava parando? Onde que eu parei? Você perguntou pra mim o que que eu achava da situação lá do brother que meteu bronca e deu golpe na galera e participou do golpe. Não, então você não tinha me escutado nesse horário, nesse tempo todo você não tinha me escutado, não? Eu falei, será que transmitiu o meu ou o seu? Então, eu tinha falado, eu tinha te respondido da calúnia aí porque você tava seguindo a primeira emenda dos Estados Unidos, certo? De liberdade de expressão. Mas você tem que ter liberdade de dizer qualquer coisa, inclusive mentira. mas no próprio Estados Unidos você é preso quando acontece calúnia. Então não faz o menor sentido você se respaldar em algo que não é, que não faz nem parte do seu próprio princípio. Não, denunciação caluniosa assim, calúnia não. Você tem o direito de dizer que... Denuncia caluniosa, eu quero que a pessoa seja punida. Eu dizer que você cometeu um crime, eu tenho o direito de dizer que você cometeu um crime. Você pode me... Nos Estados Unidos você pode obter uma indenização por isso. Agora, cadeia não. Então, eu tô falando em relação a denuncia caluniosa como um estupro, por exemplo. Então você acha que a Nádia... A denunciação caluniosa é outra coisa. Então você acha que a Nádia da Trindade não deveria ter se preso? Eu sou a favor do cara cometer injúria, injúria racial, racismo. Se o cara for um racista, ele tem que dizer a porra dele. Ele tem que dizer a porra dele, inclusive pra gente saber que é um racista. De emoção física, exatamente. Você refutou o cara publicamente. Na hora que você transforma a porra num tabu, bicho, o cara se entrincheira. Porque você não consegue refutar o cara publicamente, não é isso? Exatamente. É mesmo o caso dos judeus que preferiram vender livros relacionados ao nazismo pra eles provarem o que realmente era o nazismo. Quais que eram as pretensões do nazismo e os judeus estiverem em consciência daquilo que ocorreu. Pois é. Agora, eu tô tentando resolver minha câmera. Mas você não tem que ler o Menkampf. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber mesmo que era verdade que o... Como é que chama? O que que o... Tipo assim, o Hitler disse o que ia fazer. É só ler lá, não é isso? Não era segredo, não é? Exatamente. Exatamente. Eu acho que até o próprio MEC distorce um pouco. Logicamente, eu não tô defendendo aqui, mas eles mesmos falam que o nazismo é de extrema direita. Eu acredito que o nazismo é de terceira via, porque não faz o menor sentido o nazismo ser associado a pensamentos libertários. Ter perseguição a certo grupo de pessoas, assim... Vamos analisar, ó. Inclusive, o nome do partido era Partido dos Trabalhadores. Socialista. Socialista dos Trabalhadores. Eles eram socialistas. Quem são socialistas? Eles eram ambientalistas. Quem são os ambientalistas? Eles são a favor da saúde pública. Quem é a favor da saúde pública? Eles eram a favor da educação pública. Quem é a favor da educação pública? O nazismo é uma espécie de fascismo. O fascismo é um controle total do Estado da economia pelo Estado. Quem defende o controle da economia pelo Estado? Isso, né? Exatamente. Cara, eu tô entrando aqui... Você tem uma sugestão de como arrumar minha câmera? Eu acho que tem que entrar num gerenciador de tarefas, né? Ah, pois eu acho que todo mundo que quiser vê nossa cara tem nossa foto facilmente na internet. Quem vai ouvir isso aqui tá interessado em nossa conversa, né? Isso ou não? Exatamente. Será que tem alguém viajando aí em você? Dizendo, olha, que maravilha, que delícia, não sei o quê. Não, não? O cara tira uma foto. Por quê? Então, beleza. Mas você se prostituiu ou não? Você comia as velhas dinheiro ou não? Eu já falei que não, mano. Para que eu se falo com isso. Não? Você não colheria? Não, eu acho que não. Eu tenho valor. Ué, eu sou cristão. Você perguntou se eu sou cristão, então eu tenho que seguir os mandamentos. Mas tem prostituição lá na Bíblia, também não tem prostituição? Mas eu tenho que seguir os mandamentos. Não me vender, né? Sexo após o casamento. Não, mas o sexo é o casamento. Na Bíblia não existe nenhum ritual de casamento. O ritual de casamento é você penetrar a mulher. Você penetrou ela, ela é sua mulher. O sexo é o casamento. Quando Jesus diz o que o homem, o Deus uniu, o homem não separa, não significa que você comer a mulher, isso pode ser desfeito. Agora, se você engravidou ela, isso não pode ser desfeito. Não entendeu o que eu estou dizendo? Não entendi, sim. Quem dá vida é você ou é Deus? Deus. Isso, mas quem coloca o pau lá é você, não é isso? A união de carne é você comer a mulher e a união de sangue é você fazer o que eu estou dizendo. Vamos voltar a falar de Bitcoin aqui, velho? Vamos vai. Vamos voltar a falar...